Olá pessoal, estamos aqui na 34ª Festa das Cerejeiras Cerejeiras que são essas árvores que estão dessas flores tão rosa Um visual muito bonito Essa festa acontece aqui no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo É uma festa feita pelos imigrantes japoneses Mas ao fundo, ao palco, vai ter um show É, quando estou filmando o celular não dá para pegar, mas é aquela barra que está ao fundo Com apresentações japonesas E tem bastante coisa para se ver, para se fazer Culinária japonesa Aqui o pessoal está vendo as plantas Não, não tem mais diferente Você tem? Aqui são baixinhas, duas, e largas Há duas, duas, duas Aqui são duas, duas, duas Aqui são duas, duas, duas Elas já estão flores aqui, não tem mais Não tem mais As bacinhas? Não tem mais É, não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Tchau pessoal, tchau pessoal de Collin, manda beijo, falou pessoal, tchau tchau.